E aí galera, tranquilo? Hoje vamos falar sobre candles, uma ferramenta maravilhosa para nos avisar, para nos dar um ponto de entrada e de saída, momento que o mercado está caro, momento que o mercado está barato, hora de entrar ou de ir embora. Interessante, né? Então fica até o final, porque certamente essa ferramenta vai te ajudar a fazer grana, valeu? Vamos em frente, mas antes não esqueça um detalhe, para você ajudar a gente a continuar levando este conteúdo, entregar para cada vez mais pessoas e também por retribuir tudo o que a gente passa aqui dentro, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clica no sininho, já deixa a notificação ligada e escreva, comente o que você achou de cada aula que a gente coloca e qual você gostaria que eu fizesse para você, porque isso ajuda a gente e muito, muito no dia a dia e preparar conteúdo cada vez de melhor qualidade, valeu? Vamos em frente. Primeiro passo é entender o que é um candle. Ele vem de muito tempo atrás. É engraçado que a maioria das pessoas acham que gráfico é uma coisa nova, que é novidade, é um negócio de trade gráfico, uma coisa recente. Na verdade não. Os candles foram inventados há séculos atrás. Veio do mercado de arroz do Japão, isso você deve ter ouvido já falar por aí, mas é bem curioso a forma que foi feito, porque ele não é simplesmente uma forma de proíbe o futuro, é uma forma de você ver a psicologia do momento. Tem uma psicologia por trás desse desenho. E como que funciona um candle normalmente? Primeira coisa a você entender é isso daqui, existem gráficos de várias formas. Por exemplo, você poderia ter um gráfico de barras, que é desta forminha aqui, que mostra só abertura e fechamento, e se ele foi positivo ou negativo. Existem gráficos de linhas, como esse daqui parece um eletrocardiograma, né? E dá uma indicação boa assim. Indicação do que aqui? O mercado está subindo, está forte. E existe o gráfico mais utilizado do mundo, que são os de candles, que particularmente eu utilizo. Por quê? Porque para mim ele dá muito mais informação. Quais tipos de informação um candle dá? Basta você colocar o mouse em cima dele, de qualquer candle, ele te diz ali, ó, abertura, fechamento, máxima e mínima. Aqui está em inglês, mas abertura, fechamento, máxima e mínima. Então olha o porquê que um candle é tão importante. O que que acontece com um candle? Ele abre aqui, vamos imaginar que ele começou aqui, ó, a 10 reais. Qualquer produto que seja, tudo bem? Caiu para 8, caiu para 6, voltou para 8, voltou para 10, fez a máxima em 15, e fechou em 12. Este candle aqui deixou todas as informações que a gente precisava. Abriu em 10, caiu para 6, subiu até 15, e fechou em 12. Percebam que o fechamento foi maior do que a abertura. Quer dizer que o preço subiu. Então este candle vai ser verde, positivo, mostrando que o fechamento é maior do que a abertura. Então foi um candle de valorização. E ele vai ter esse desenho, com um corpinho verde, mas com dois rabinhos, um para cima que sinaliza a máxima, um para baixo que sinaliza a mínima. Só que olha que legal, quando abrir o próximo, como ele fechou em 12, o próximo do dia 9 vai abrir evidentemente em 12. Se ele subir até 15, a mesma coisa, e cair até 6, e fechar em 6, percebam que ele vai ser vermelho, obviamente. Por que vermelho, Luiz? Porque ele abriu em 12 e fechou em 6. Então, ele fechou abaixo da abertura. Desvalorizou. Então ele vai ser um candle vermelho. Ô Luiz, mas aqui não tem rabinho embaixo. Por que não? Por este motivo. Abertura em 12, máxima em 15, fechamento. E mínima no mesmo lugar, em 6. Tá claro? E óbvio, que se ele abrir aqui em 6, que é onde fechou a última, obviamente. Ir para 10, voltar para 2, e fechar em 6, ele vai ser um candle que não vai ter cor. Ele vai ser um candle neutro, ele vai ser um candle cinza. Por que? A abertura em 6, a máxima em 10, a mínima em 2, mas o fechamento também em 6. sempre que a abertura e fechamento estiver no mesmo lugar, ele vai ser um candle sem cor, e parado no mesmo lugar, num candle chamado de Doji. Tá claro? É assim que funciona o desenho de cada candle. Então pode perceber, que é onde fecha um, é justamente onde abriu o outro. E é onde fecha o outro, é justamente onde abriu um, e é assim sucessivamente. Beleza? Eu acho que com esses detalhes, você já consegue ter uma visão maior. Esta é a primeira informação. Porém, nem de longe a mais importante. Para a gente entender candles a fundo, nós temos que olhar primeiro os timeframes. Timeframes nada mais é que esses números que estão aqui em cima. O que que quer dizer esse D1? Se você colocar o mouse em cima, o próprio MetaTrader te conta. Olha lá, D1 é um dia. O que que quer dizer? Que cada candle desse é um dia, gente. Olha ali, candle do dia 8 do 6, candle do dia 7 do 6, e assim sucessivamente, todos os dias úteis, excluindo, obviamente, sábados e domingos. Não é interessante? Ele conta a história inteira do mercado dia a dia. Mas se eu clicar em 30 minutos, agora cada candle é de 30 minutos. Aqui é da 1,5, e assim vai de 30 em 30 minutos. E se eu colocar de 5 minutos, cada candle é 5 em 5 minutos. Tudo referente ao mesmo mercado. Por exemplo, quer ver? Vou traçar uma linha horizontal exatamente aonde o preço está agora aqui. Olha que engraçado. Não importa em qual eu coloque, no semanal, no 4 horas, no 5 minutos, olha ali, ele vai estar marcado em todas. No mesmo lugar. O preço é o mesmo. É o mesmo gráfico. Olha ali. Viu que ele estava lá em cima, agora ele está aqui embaixo. Olha a linha. Por quê? Porque onde está o preço? Só representado graficamente em cortes diferentes. Costumo falar que um gráfico nada mais é se você parar para pensar do que uma cobra andando. É uma cobra andando na areia da praia. Conforme o preço vai mudando, ele vai deixando um rastro. Aqui é o rastro do preço. E se você gravar isso na sua cabeça, vai melhorar muito o jeito que você olha um gráfico a partir de hoje. E aí você consegue enxergar exatamente da onde ele veio e para onde ele está indo. Esta é a grande sacada dele. Mas como eu te falei, cada time frame, que aqui por exemplo está no diário, cada time frame é um candle. Olha o porquê que isto costuma nos ajudar. Vou te dar um exemplo de um candle muito famoso aqui. Eu vou te desenhar ele neste gráfico mesmo porque eu acho que vai ajudar muito mais a gente. Imagina um mercado caindo, que o preço estivesse caindo. em algum momento ele abra no dia de hoje a R$10. Qualquer coisa, qualquer produto. Começou a R$10. Cai para R$8 durante o dia. Cai para R$6. Cai para R$4. Depois ele volta para R$6, volta para R$8. Termina o dia valendo R$12. que tipo de informação que um candle desse dá? Todas. Porque olha o que ele fala. Na verdade esse é um candle chamado martelo, mas pensa na psicologia das coisas. Ele começa assim, está caindo e caindo forte. só que tem um momento do dia em que ele continua caindo. Começa e continua caindo. Até atingir o mínimo. Quando chega em R$4, as pessoas começam a pensar Ei, está tão barato que dá vontade de comprar. Está tão barato que eu vou comprar por R$4. E compra e leva o preço para R$6. Mas R$6 ele falou, putz, mas agora tem gente que eu não comprar, então eu vou comprar mais. Aí vai para R$8. Aí vai para R$10. e percebam que ele fecha o dia, termina o dia no máximo da força compradora. Vocês viram? Fecha o dia no máximo da força de compra aqui em cima. E ele termina um candle verdinho. Por quê? Porque o fechamento foi maior do que a abertura. Neste caso. Basta acontecer isso para você imaginar o quê? Que nos próximos dias vai ser dias de alta. Por quê? Por questão dessa força compradora. Então perceba que tem uma psicologia por trás. As pessoas começaram a achar barato. Tinha caído tanto começaram a achar barato. E começaram a comprar. E teve um momento que todo mundo queria comprar, mas não dava para comprar mais porque o mercado fechou. Imagina quando você quer comprar muito alguma coisa. Muito. Você quer muito aquilo. Mas o shopping fecha antes. não dá uma vontade desgraçada no outro dia acordar cedinho e ir para lá e comprar? Pois é. É o que todo mundo pensa. E aí ele sobe nos outros dias. Isso daqui se chama psicologia de compra. E nada a ver com o crendice. Por isso que conhecer alguns padrões de candle ajuda e ajuda muito. Os primeiros que eu quero te mostrar são os candles de reversão. Olha ali o primeiro deles. Como eu acabei de te mostrar. Este é o famoso martelo. Por que o martelo, Luiz? Porque ele parece um martelo. Tem um cabo e obviamente a parte onde bate. Uma coisa importante. Os candles não importam a cor. Não importa se ele é verneiro. Não importa se ele é verde. Legal? Olha o que acontece com o martelo. Obrigatoriamente ele vem de uma queda. então tem que ter uma queda prévia e ele como um candle de reversão reverte para uma subida. Reverte para uma compra. Então toda vez que você vê um candle deixe em um fundo é um sinal não é uma certeza mas é um sinal claro de reversão para cima. Só porque que é legal em candles ou em qualquer coisa no mercado financeiro é de um yang é compra ou venda. é quente ou frio é alto ou baixo eles sempre são antagônicos. Se eu tenho um martelo que é um sinal de compra sinal de buy um sinal de compra obviamente que eu tenho ele de ponta cabeça. Então vamos ver aqui ó aqui tem um exemplo claro ó é o mesmo desenho de um martelo só que neste caso ele vem de uma subida tá e sinaliza uma venda como aconteceu ali ó sinaliza um céu e o nome disso chama shooting star toda vez que você encontrar uma shooting star em um topo obviamente é um sinal de venda e você não acha uma outra não olha aqui uma outra shooting star num topo tá olha aqui uma outra shooting star num topo olha aqui um outro martelo olha aqui uma outra shooting star se formando aqui uma outra shooting star e assim eles vão se perpetuando acontece demais no mercado e conhecer só esse tipo de candle já ajuda você muito por quê? porque ele é um sinal ele é um grito de reversão ele é um grito de reversão mas junto com eles encontram um outro tipo que eu chamo de pinças o que seriam pinças? você tem que primeiro imaginar uma pinça fica coloca aí pra eles a imagem de uma pinça pois é você viu qual a característica de uma pinça? ter a mesma ponta o mesmo tamanho de ponta porque senão você não tira o pelo ou o cabelo tem que ser exatamente o mesmo e como que funciona isso? toda vez que você encontrar uma pinça em um topo como você está enxergando aqui a mesma máxima dos candles a mesma máxima toda vez que você encontrar a mesma máxima em um topo o mercado então está subindo forma a mesma máxima em um topo é um sinal de venda então pinça de topo é um sinal de venda e olha o que acontece o mercado realmente cai obviamente que se você procurar a mesma coisa aqui no fundo uma pinça de fundo quando o mercado está caindo uma pinça de fundo é um sinal de compra e se você notar o quanto as vezes acontece isso no mercado e o quanto que dá certo você vai ficar assustado é um sinal muito 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 claro de reversão de reversão ou até de cansaço olha aqui outro exemplo o mercado vem caindo deixa um fundinho joga para cima aí deixa está subindo deixa um topinho joga para baixo aqui nós temos uma pinça de fundo e aqui nós temos uma pinça de topo praticamente no mesmo lugar olha que coisa mais linda né e começa a aparecer clarividência mesmo começa a aparecer uma cumba quanto mais você olha mais você enxerga olha aqui ó pinça de fundo olha uma pinça de fundo aqui ó não é? é estava caindo né Luiz? estava e vai subir né vai ó bum e foi e isso acontece demais em todos os tempos gráficos em todos os tempos gráficos e aí galera foi útil esse conhecimento? espero que sim na verdade ele te dá uma vantagem competitiva enorme né é como se você tivesse um auxiliar que te dizia ó está caro agora hein agora está barato se você utilizar isso com sabedoria você vai conseguir ter sinais e insights muito melhores para a operação a partir de agora beleza? então não esqueça de comentar aí se você gostou o que você achou só tem um detalhe se você quer aprender mais sobre a operação sobre a profissão como fazer dinheiro deste mercado mesmo no dia a dia se aprofundar mais eu tenho um convite para você tá não é aquele convite para aqueles treinamentos caríssimos daquelas fórmulas maluca tá que você vê por aí e nada disso é simplesmente um treinamento totalmente profissional da base para quem não sabe nada até para avançado tanto para quem quer fazer uma grana extra quanto para aquele que quer rentabilizar uma carteira de investimento quanto para aquele que quer até fazer com uma carreira como aconteceu no meu caso como carreira mesmo viver disso tá ele serve para os três e olha para um valor simbólico é irrisório é um treinamento completo com acompanhamento e com suporte completo por um preço irrisório na verdade com um objetivo muito caro Luiz por que isso? só para te mostrar que funciona que é bom que é viável e que a gente é confiável por que? se você gostar daquilo ali aí sim para o futuro eu te ofereço coisas um pouco mais complexas vamos dizer assim e um pouco mais direcionada para o profissional mas com certeza com esse treinamento você já consegue fazer um arraso total valeu? está aqui no link então clica agora e confere porque é uma oferta especial ela é única e realmente eu acho que vale muito muito a pena para você por sinal depois que você estiver já assistindo o treinamento comenta aqui embaixo e se foi ou não aquilo que eu tinha prometido para você que realmente é uma mudança de vida valeu? estou te aguardando lá um abraço a todos até mais fui e aí eu vou te dar